No município de Canguçu, do sul do estado, um agricultor implantou na sua propriedade muito pequena o sistema de plantio direto e mostrou aos vizinhos as vantagens da conservação do solo. Os resultados logo apareceram com mais proteção contra a erosão, maior produção na lavoura e nas pastagens para as criações. Em Canguçu, na capital da agricultura familiar, as pequenas propriedades estão por toda parte. São mais de 15 mil. Aqui encontramos terra bem cuidada. Outras, nem tanto. No rincão dos Rosales, em meio a propriedades com solos descobertos, um pequeno agricultor... Tem milho, feijão, tem figueira, cria alguns animais, porco, galinha, essas coisas aí. Porém, com o terreno acidentado, solo desgastado e pouca área para plantio, sobrava pouco para investir na conservação do solo. Eu tinha vontade de fazer, mas eu achava que era só com maquinário que se fazia isso aí, mas depois o Jânio mostrou que não. A gente faz com tração animal. Aí comecei a fazer. Na ideia do produtor, fazer o plantio direto era coisa para grandes propriedades. Ele não imaginava que com apenas 3 hectares, numa área dobrada, era possível fazer esse plantio. Foi conversando com o pessoal da Emater que ele resolveu implantar o sistema. Em 3 hectares, conseguiu 300 sacos de milho. A atitude do agricultor em cuidar do solo chamou a atenção dos vizinhos. Além de preservar a natureza, recuperou a capacidade produtiva da terra. A propriedade do Luiz era uma das poucas com boa produção de milho nas redondezas. A produtividade da lavoura chamou a atenção de outros agricultores, que vieram conhecer uma técnica que está ao alcance de todos. Quais são as principais vantagens de uma pequena propriedade como essa, terreno dobrado, solo pobre, implantar o plantio direto? Bom, Marco, o primeiro passo é a conservação do solo. Tornar esse ambiente que era degradado ano a ano, num ambiente que se recupera, que se torna mais produtivo a cada ano de plantio. E não em piores condições, que é o caso do plantio convencional. Basicamente, qual é o processo? O que o produtor faz? Qual é a base de cobertura do solo? Bom, a gente usa, a gente recomenda sempre usar as plantas de cobertura, que são mais utilizadas aqui na nossa região, o azevenha, a aveia e a ervilhaca, feita sobre a semeadura, não se usa a grade para incorporar solo, nada. Simplesmente se semeia e se derruba, vamos dizer assim, a palha do milho sobre essas sementes. E dali já se começa o processo de plantio direto na safra seguinte. Se quiser ter resultado em outras coisas, nós vamos ter que conversar mais. e dar valor para os vizinhos, gente. No dia de campo organizado pela Emater, o Luiz compartilhou com os vizinhos os avanços alcançados na propriedade e nos apresentou a nova plantadeira, adquirida para dar continuidade ao plantio direto. Essa aqui é a plantadeira tração animal utilizada pelo Sr. Luiz Carlos. Sr. Luiz Carlos, parece simples. Como é que ela funciona? Ela é muito simples. Ela tem o disco que corta a palha, atrás tem o socador ali, a semente cai atrás aqui e o adubo. Aqui leva a semente do milho, aqui leva o adubo. Aqui tem essa roda que tem esses dentes aqui, que gira ali e toca para cair a semente e o adubo. Tá bem. Tração animal, cavalo ou boi? Tanto faz. Pode trabalhar com cavalo e com boi. Bom, produtor, com pouco investimento, já tem condições só com o plantio direto de pagar as principais contas? Sim, sempre foi comum aqui na região o pessoal se utilizar do Pronaf Custeio, né? E sempre para poder pagar esse custeio, o pessoal vendia um animal do campo ou qualquer outra coisa, menos o resultado daquela colheta, né? E aqui no Luiz Carlos está sendo diferente, ele está acessando o Pronaf Custeio, está tendo resultado, a lavoura está melhorando a cada ano, melhorando a estrutura de solo, matéria orgânica, as próprias plantas de cobertura estão vindo mais viçosas e mais acumuladas, né? Com maior densidade. Então é um processo, assim, bem rápido de recuperação, porque essa localidade aqui é uma das localidades que foi mais prejudicadas pelo processo de erosão, né? Causado pela agricultura convencional. E depois que começou a usar o plantio direto, o que melhorou aqui na produção? Eu acho que já nós estamos no segundo ano, eu acho que acredito que uns 50% a mais já melhorou. Uma terra assim desse jeito, com coxilha, não dá para deixar descoberta? Não, acho que não, né? Penso eu que não, né? Sim, por isso que eu já estou fazendo os plantios direto, para não mexer na natureza lá no mato. Senão a terra vai se degradando, geralmente as pessoas têm que mudar, ir lá para o mato, e eu não quero fazer mais isso.